Música Olá amigos inscritos e membros do canal Spoke Haska Sobradis Tio Spoke aqui arrumando a câmera porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito bizarra Que me aconteceu e eu achei muito engraçado tudo isso Vamos lá Durante muito tempo As pessoas sempre acharam meios de tentar mensurar a possibilidade de trazer espíritos à nossa realidade O que é mensurar? Quando surge o espiritismo no século XVIII, na França, por Allan Kardec 18 ou 19, né? Por Allan Kardec Ele sempre tentou mensurar o que são espíritos e trazer à tona isso Para que as pessoas meio que acreditassem nas veracidades que o Allan Kardec Dentro de um conhecimento muito limitado da época Poderia falar sobre espíritos Por que limitado? Porque hoje, com o advento da tecnologia Eu mesmo posso falar com monges budistas Que estão nos Estados Unidos Que estão no Nepal Que estão no Tibete Que estão em qualquer lugar do mundo Eu consigo me comunicar com esses caras e tirar dúvidas sobre o budismo Mesma coisa espíritas Os espíritas conseguem mandar e-mails para o espiritismo francês Por meio de seus representantes lá E esclarecer dúvidas sobre a doutrina Mas naquela época Você não tinha um acesso à tecnologia como você tem hoje Então muito se obtinha por meio de manuscritos, livros ou falas Ou seja, sai do lugar por meio do eu acho o quê E o telefone sem fio chega na PQP completamente distorcido Tudo bem Então criou-se métodos na época Como as mesas que pulam Mesas que giram Possíveis manifestações de incorporação Objetos que são jogados Isso é ensinado e apresentado num filme muito legal Que foi o Ouija Novo que saiu E que traz exatamente uma mulher com duas filhas Que estavam desempregadas E passam a exercitar o que era a doutrina espírita antiga E é verdade Porque Allan Kardec precisava fazer com que as pessoas acreditassem Nesses métodos e mecanismos O mesmo aconteceu com as irmãs Fox Quando criou-se o tabuleiro Ouija Que nós temos hoje Mas na época não era dessa maneira Nos Estados Unidos E depois de muito tempo Verificou-se que era tudo mentira Por uma delas Que depois confirmou A não veracidade das histórias e fatos Hoje criou-se um mecanismo chamado Spirit Box E o Spirit Box Surgiu recentemente Eu acho que deve ter uns 5 anos pra cá Nos Estados Unidos Pela criação de rádios Ou mecanismos Que você possa Vir a comunicar com espíritos Aí obviamente todo mundo olha e fala Cara Se espíritos pudessem interferir realmente em ondas de rádio dessa maneira O rádio do meu carro Iria passar recados de espíritos Ah não Mas esse é um radinho tecnológico refinado Com circuitos e tudo mais Não A televisão de casa Ia aparecer meu avô falando O querido O que é o gabiriba? Mas não Então começa-se a questionar a veracidade desse mecanismo Inicialmente Esses preceitos eles são criados Ou seja Esse Spirit Box ele é criado Com o intuito de Brincar com as crianças É um mecanismo de caça fantasmas de crianças Ok Mas adultos começaram a utilizar Para ganhar dinheiro na plataforma do Youtube E começaram a tornar isso como uma verdade absoluta Por mais que engenheiros de áudio e pessoas reais Que trouxeram Abriram o Spirit Box E viram que é um mecanismo Completamente falho Do princípio de comunicação com espíritos Porque ele não tem nenhum circuito Além dos circuitos de rádio que nós temos E que fica random ali nas mensagens Existem inserts de áudio Que a pessoa faz E eu trouxe para você Para vocês O ápice do insert de áudio Que eu já vi Pelo Spirit Box Claro Eu já vi sons de canhão Num Spirit Box Aí você fala Mas o canhão morreu do que? Engasgado por uma bala? Agora Isso aqui ficou extremo E eu acho que a gente precisa começar a entender Que assim Spirit Box não é uma religião Spirit Box não é uma crença Spirit Box é um aparelho É a mesma coisa que Sei lá Criasse então Uma religião da televisão de plasma Ou da televisão de LCD A TV de LCD é um Deus Oh O radinho não é uma crença Beleza? Acreditar em Spirit Box Não está atrelado a nenhuma religião Muito menos ao espiritismo Porque dentro dos centros espíritas Não se usa tal mecanismo As pessoas utilizam sua própria capacidade E habilidade de sentir energias De ver energias De poder trabalhar com esse fluxo de energia O mesmo se vê nas escolas do oriente Nós temos muitas religiões que trabalham com essas energias espirituais E o Spirit Box não é uma referência nem utilizado Mas hoje a gente está tendo o nosso querido O cordeiro de ouro Como diz na Bíblia Porque as pessoas estão idolatrando demais Um mecanismo que Não é Talvez porque as pessoas não têm capacidade nem habilidade De poder interagir com o mundo espiritual Como realmente médiums sensitivos E pessoas que desenvolveram tais habilidades Ao longo de muitas e muitas vidas Elas simplesmente querem parecer Que elas saibam o que estão fazendo O vídeo que eu vou trazer para vocês Foi um vídeo que eu tomei uma notificação E que eu não posso trazer na plataforma na íntegra Foram cinco dias de gravação De um vídeo que eu achei muito legal Mas eu tomei uma notificação Então eu tenho que avisar as pessoas que me mandam vídeos Viu Edson? Que você me manda vídeo Que nem tudo eu posso colocar E que por mais que eu insista Os canais me mandam notificações Dizendo Eu não quero meu conteúdo fora da minha plataforma O Fair Use não existe Por mais que as pessoas batam na tecla burra De que o Fair Use existe Ele não existe Se um canal grande Mandar uma notificação para você retirar o vídeo Você tem por obrigação que retirá-lo Porque eu contestei e falei Olha gente, o que eu estou trazendo é educacional O cara não quis saber E o cara é um moleque Deve ter, sei lá, uns 16, 17 anos Junto com uma trupe de moleques E falou Não carinha, você não vai O vídeo é meu Está no meu canal E vai permanecer no meu canal Eu não quero a reprodução dele em outros canais E eu tive que tirar os cinco vídeos do ar É sério Tá? Estava tudo bonitinho Cinco vídeos legais pra caramba Para a gente poder estudar sobre espiritualidade Então eu vou trazer para vocês Uma única parte Que o Spirit Box Cagou o vídeo dessa pessoa E que a pessoa que estava usando o Spirit Box Percebeu Tá? E eu vou trazer para vocês aqui A parte exatamente que eu falo sobre isso Então eu vou virar a câmera e mostrar Aí eu Vira eu Tá? Sou eu Gravando o vídeo Ok? E eu vou mostrar para vocês Infelizmente eu não posso trazer na íntegra Este vídeo Porque eu tenho que respeitar as diretrizes Da pessoa e da comunidade Tá? Comunidade do YouTube Então se o cara pediu Eu tirei Mas essa parte aqui Eu vou mostrar É a única parte do vídeo Ok? Então vamos lá Se liga nisso O vídeo em questão é o seguinte São seis retardados Não tenho o que falar São moleques retardados Que ficam num hotel Em Hollywood Roosevelt Hotel Onde eles falam que é o hotel Mais assombrado do mundo Claro Todo lugar é o mais assombrado do mundo O cara entra lá No hotel Roosevelt E começa A gravar com Duas meninas menores de idade Mais quatro moleques Que também ali devem beirar Os seus 17 anos 16 anos ali E os moleques é grito É Choro É esperneio O cara vê A porta Fazendo o movimento Por causa do vento Ele fala Meu Deus do céu É um espírito O cara bota Assim O ouvido numa fresta E ele fala Que é o vento Mas não É um espírito Que tá soprando E eu até brinco Falo Cara Eu ia me divertir Se o espírito fizesse assim No ouvido do cara Eu ia rir muito Então é assim É Uma pornochanchada espiritual Do começo ao fim E é deprimente ver isso Porque eles trazem Uma verdade absoluta Num canal Que tem milhões E milhões E milhões De seguidores E tudo pro cara É espiritual Ai eu senti Aqui a minha camiseta mexer É um espírito Ai eu senti Um cutuco nas costas É um espírito Ai eu tropecei Foi um espírito Tudo pro cara É um espírito Ou seja Uma aberração da natureza Esse tipo de coisa E ai chamaram Uma vidente Eu não sei o que é Uma psíquica Uma sensitiva americana A mesma sensitiva Que estava no hotel Quando o Whindersson Nunes Foi lá E foi passar por Um dos experimentos Ali numa viagem Que ele fez Para Para os Estados Unidos E a gente trouxe Esse experimento Que essa mulher Fez o Whindersson passar Foi tudo combinado Foi Foi Porque faz parte Do show Dessa mulher Essa mulher É uma senhora de idade Que parou no tempo Ela parou na época New Age Ela parou mais ou menos Em 2000 Em 1990 Por aí Foi um boom Da época New Age Aqui no Brasil Tinha um CD Nova Era Que vendia na banca As pessoas consumiam Pedras Gnomos Fadas Anjos Consumia tudo 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 que a indústria Colocava De achismo Dentro da espiritualidade As pessoas Compravam Compravam Tá Foi algo surpreendente Muita gente ficou Milionária Vendendo coisas Naquela época Tinha a loja Lenda Lenda Que trazia Tudo esse contexto Mas os livros Que a loja Lenda Lenda Trazia eram bons O problema era O show De imagens Que as pessoas Compravam Então era pedras Eram duendes Fadas Duendes em vaso Blá 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 E ela parou Nesse tempo Então ela tem Muitos delírios Dentro disso De conceitos Deturpados E ela passou A utilizar-se Do spirit box E o spirit box Fez uma das maiores Cagadas Que eu já vi O quarto de hotel Que eles estão É um quarto de hotel Normal Tá Então quem já Se hospedou Em algum hotel Você tem A porta De entrada Que você abre Com o cartão Abriu a porta Com o cartão Você tem O quarto Onde você dorme Com uma porta De correr A sala Onde as pessoas Tem uma mesa Redonda Onde as pessoas Comem Uma outra salinha Com a televisão Tá As portas Elas são Obviamente É um hotel Muito bom É um hotel De luxo É um hotel Caro E tudo ali É high tech Tudo muito Tecnológico E aí A mulher traz Um spirit box Programado Para levar Para as pessoas Só que ela Programou Uma coisa Que não existe Presta atenção Nisso Olha que viagem Puta que pariu A mulher me grava Uma porta Abrindo No áudio Como se tivesse Uma porta Do mundo espiritual Abrindo Meu Deus Do céu Sabe Quer dizer Vamos lá Qualquer tipo De mecanismo De gravação De áudio O que ele vai fazer Ele vai gravar O ambiente Se tiver uma porta Abrindo e fechando No ambiente Ele vai gravar Só que você está lá Vendo a porta Teoricamente Não precisa sair Num spirit box Uma coisa desse tipo Você não tem nenhum Barulho de porta Ali na hora Se todas as portas Estão fechadas E você escuta Uma porta Pelo spirit box Abrindo Eu acho Que não precisa De muito Para dizer Que isso aqui Já é feito Para dizer Que isso aqui É mentiroso Tanto a cara Da mulher Quando ela olha Para o rapaz Do lado Dizendo E acho que isso aqui Não ficou legal Sabe tipo assim Sabe quando você peida Em público E você ficar sem graça Quando você está fazendo Abdominal na academia E você solta aquele Bum E você não Né Tipo assim Né Ó Sabe quando você peida Você pica assim Tipo É Eu acho que Fiquei tirar Esse áudio Ó Esse é a cara De quem peida Fazendo abdômen Na academia Tá Numa sala De aula Todo mundo fazendo Abdominal Essa é a cara De peido Que você faz Entendeu Essa é a porta Da cara De peido O Spirit Box Me gerou O efeito De uma porta Abrindo Uma porta Abrindo Lugar É um espírito Uma porta A porta Tá morrendo o que Tia Fica A porta Tá morrendo o que E tá lá na caxave Conta pra nós Essa porta Tá morrendo o que Ei Ei E foi exatamente Isso que aconteceu A tia Fica Que parou no tempo Essa senhora Ela me traz Um Spirit Box Com Imputação de áudios E quando ela Entra em cena E coloca Todos os Bregodego Dali em cima Da mesa E todas as Crianças Em volta Dela Parecendo a bruxa Com as suas Crianças Ela começa A explorar Dizendo Tem o espírito Aqui Tem não sei o que E o EVP Começa a entrar Em descompasso Ou seja O EVP do radinho A voz Que é gravada Começa a não Bater com as coisas E aí Me abre Uma porta Fazendo Ranger Num hotel De luxo Que a porta É de correr Sabe Quer dizer Ela olha Exatamente Com uma cara Dizendo Eu esqueci De tirar Esse áudio E eu acho Que eu caguei Agora Mas vamos Continuar Tá Foi exatamente Isso que aconteceu Então a gente Chega no ápice Do spirit box De começar A apresentar Essas falhas Seja falha De um som De um canhão Da guerra Que morreu Do que Que eu não sei E a gente Já trouxe isso Em vídeo Como essa De uma porta Rangendo Sendo que o spirit box Ele não capta Sons Ele não tem Um receiver Ele tem Só um speaker É que nem você Tentar Falar com aqueles fones De ouvido antigos Que você só Recebia o áudio Sabe Aquele do Alckman amarelo Alô Alô Judite Cadê você menina Não tem como Vocês entenderam É a mesma coisa Que o meu microfone De lapela Aqui Emitir sons Ele não emite Porque ele só capta O spirit box Ele não capta Os sons ambientes Ele só Emite Ou seja É uma única mão Você faz o insert De áudio Que você quiser Você leva pro lugar Cria a história Cria um enredo Dá o susto Nas pessoas E sai de lá Falando Convencia o pessoal De novo Não é um mecanismo De crença Ah, mas tá ligado Ao espiritismo Não tá ligado Ao espiritismo Allan Kardec Nunca usou Esse mecanismo Não existe nada Escrito no livro Dos médiuns Ou dos espíritos Do spirit box Não existe Então ele não pode ser Uma ferramenta Utilizada pra isso Porque quem é a ferramenta É o ser humano Nós como Pessoas que possuem Certas habilidades E capacidades Para interagir Com o mundo espiritual É que temos que ajudar As pessoas A desenvolver Essas consciências Pra que elas gerem As mesmas habilidades E quiçá um dia Caso elas queiram Poder trabalhar Essa mediunidade Essas habilidades Essas consciências Isso daqui É uma falha Grotesca E que coloca Realmente em questão Essa questão Do spirit box Ser usado Para se comunicar Com espíritos Eu não comprei O spirit box Porque ele custa Entre 60 a 100 dólares São 500 contos Que eu vou gastar Pra pegar o radinho E desmistificar Pra vocês Por meio de testes Com espíritos De verdade Que aquilo não funciona É um dinheiro Jogado no lixo Que eu poderia estar utilizando Pra fazer doações financeiras Pra que eu poderia estar usando Pra compra de objetos Das práticas religiosas Que nós temos Dentro do budismo Ou doando pro templo budista Que precisa Pra continuar A sua obra ali Eu não tenho É surreal Não vou gastar dinheiro Com essa idiotice Porque de novo Está sendo contestado Pelos meios Em que as pessoas Cagam Na hora de utilizar Esses mecanismos Sabe A tia com a cara de peido Olhando pro lado E falando Eu acho que eu errei Esqueci de tirar O ranger da porta Porque nós estamos Num hotel 5 estrelas Que as portas Não são de ranger Não são portas antigas É como se ela Tivesse levado Deixado Armazenado Esse mesmo EVP Né Essa Essa gravação De áudio De outros Lugares Que ela trouxe Ela esqueceu De tirar Então o que eu falo Pra vocês É Tome muito cuidado Com as pessoas Que trabalham Trazendo a veracidade De que esse radinho Realmente é real É verdadeiro Porque ele não é E quem usa Esses rádios Como algo Verdadeiro e absoluto Está buscando muletas Para se apoiar Dentro de uma crença Falha e falsa Você entende? Deixa eu mudar a câmera Porque eu não quero Tomar mais uma notificação Para trazer essa imagem Senão eu vou perder Mais um vídeo E não é legal isso Tá? E eu tiro Não tem problema nenhum Eu tiro o vídeo do ar Porque a pessoa pediu A pessoa pediu Eu tiro Não tenho que ficar Fazendo mimimi Como muitos canais fazem Sinto Tá? Vamos tirar De novo As pessoas deveriam Parar de utilizar Esses mecanismos E começar A desenvolver Em lugares reais Porque tem gente Que usa esses mecanismos E bate no peito Que já é Uma criança índigo Já é uma criança blue Sei lá Uma criança blue jeans E que realmente Já tem essas habilidades Né? Nunca entrou em centro espírita Nunca desenvolveu nada Já sabe de tudo Já nasceu sabendo E que tem guias E mestres E mentores Que lhe ensinam Que vem do além Passar mensagem Que se conecta Com pão sírios Com outras galáxias Gente Isso é um puta devaneio Sabe? Levanta e vai embora Porque isso é loucura Isso beira a loucura E isso tem que parar Honestamente E não é parar Por maldade É parar por bem Dessas pessoas Para que elas possam Sair e desenvolver Em lugares reais Não adianta uma pessoa Comprar um livro De budismo Por exemplo E achar que é budista Porque não é Ah, eu gostei da doutrina Eu gostei do que é passado Eu gostei da filosofia Sou budista Você não é Você não é Você é meramente Um simpatizante Ou um fanboy Do budismo Né? Que isso tem muito Na internet No TikTok No Facebook E no Youtube O budismo não é Uma simples filosofia Que você ali Você fala Ah, eu gostei É tudo bonitinho Né? Eu sou devoto de Buda Tem Tem um retardado aí Que fez um vídeo Falando que é devoto De Lord Buda Quem é Lord Buda? Eu não sei Buda não é uma pessoa Buda é uma consciência Sabe? Quer dizer Existem então falhas Conceituais brutais E que são só corrigidas Quando você entra Numa religião E o Lama O Tuco Ou uma pessoa Que é responsável O líder espiritual real Palpável Vai olhar pra você E vai falar Você é um imbecil Porque eles falam Não é porque o cara É Lama Que ele realmente Vai olhar pra você E vai Vai te deixar Em bons lençóis Ele vai falar Cara, você é um idiota Levanta e vai embora Porque você não entendeu Nada do que é colocado aqui E você vai só Prostituir os ensinamentos E ele está correto Então assim Acho que as pessoas Deviam ter um incentivo De procurar uma religião Baseada naquilo Que eles acreditam hoje Na verdade deles hoje Porque a verdade é dinâmica Com o tempo Ela vai ser corrigida Ela vai mudar E não adianta Se alicerçar Nesses radinhos Sendo que eles não trazem Comprovação de nada A gente acabou de ver Uma porta rangendo No hotel 5 estrelas Que a porta é de correr Sabe? Quer dizer Até a molecada olhou Tipo Tá, vamos esquecer isso O espírito abriu uma porta Do além que range Que isso? É o espírito da casa Da bruxa do 71 lá Do Chaves Né? Só faltava falar Outro gato Se falasse outro gato Eu ia falar Não, agora eu acredito Agora eu acredito Sabe? Então assim Eu acho que as pessoas Que se apoiam nisso Estão se apoiando Numa muleta Extremamente frágil Tem pessoas que se apoiam Em fé Em crença Em coisas de crendice Que são extremamente Insustentáveis Tá? Que realmente Não tem É achismo Puro achismo Se colar, colou E tem pessoas Que seguem Um caminho real Que vão atrás De um professor real Não do mundo espiritual Que não existe isso Mas pessoas reais Que estão ali Pra poder te ensinar E que carregam Esses ensinamentos Ao longo de gerações Que nem o budismo São 3 mil anos 4 mil anos De ensinamentos contínuos Sabe? Então assim As pessoas tem que Começar a estudar Começar a ir atrás E parar de ser Autodenominar O que não são Porque isso já é ridículo E a utilização Desses mecanismos Tornou-se uma banalidade As pessoas estão Abrindo os olhos E falam Cara, isso não existe E não existe Esse radinho Mas beleza Eu acho que as pessoas Deveram ser incentivadas A parar de usar isso E começar a estudar Coisas reais Entendeu? Coisas reais Que vão mudar A vida de vocês E não Isso daí Tá bom? Então é isso A porta arranjando Saindo num radinho Que só tem Um speaker Ele não recebe Como pode Como pode Tá? Então é isso De novo eu agradeço De coração a todos vocês Obrigado por assistir o vídeo Até agora Como recadinhos finais Todo mundo aqui sabe Que eu, Rodrigo Sou um terapeuta Um psicoterapeuta alternativo Sou licenciado nacional Internacionalmente Por institutos Que me habilitam Me capacitam Para que por meio De técnicas Consideradas alternativas A gente consiga Complementar A medicina tradicional E nunca Substituir Nós complementamos Junto a métodos Para tratamentos físicos Emocionais Mentais Bem como As limpezas de casa E as análises de casa E para aqueles Que querem solicitar Esse serviço Devem encaminhar Um e-mail Para limpezadecasas Arroba gmail.com E ter todas As informações Respectivas De como é o serviço E os respectivos Valores disso Uma vez que eu sou Um profissional De terapias alternativas E cobro pelos serviços Para aqueles Que querem ajudar O canal Nós temos dois Sistemas de doação Um deles É o Paypal E o outro Seja Membro O Seja Membro é fácil Ele encontra-se aqui abaixo Só você clicar Vai ser levado a uma página E eu acho que até Oito reais Você consegue doar Para nos ajudar Aqui na plataforma O sistema Paypal Também encontra-se aqui abaixo E aí você vai ser jogado No link E aí você pode doar O valor que você quiser Também nos ajuda muito E por último O nosso site CasasAssombradas.com.br Com muita coisa legal Para vocês Vejo vocês nos próximos vídeos E bons sustos A todos nós Música Música Legenda por Sônia Ruberti